Olha o golpistinha safado aí, e eu golpistinha de merda, sou golpistinha de bó Esse é o Bruno e o Cruze, esquece Esses que falam assim, não tem nem nocai morto, deve ser um corno, não tem dinheiro nem pra pagar um lanche pra mulher, a mulher dá pro outro cara do lanche Traz a sua, cê tem o que, cê tem uma bicicleta? Traz sua bike, põe no seu JBL, seu celular ligado e põe no like Quem tá bambando hoje é a tropa do Clonati, não é o Ti, não é o Ti Quem tá bambando hoje é a tropa do Clonati, quem tá bambando hoje é a tropa do Clonati Essa vantagem de você cantar pro homem, é a tropa do Tony, é a tropa do Tony É o JAL que vai bambar seu filho Tony Eu sou ostentador, gosto de gastar, gosto de tomar galinha As gatinha, gosto de fazer minhas festinhas, se é crime é ruim Não é o TEMÃO港 Para isso, não é o TEMÃO Nagat Porém, olha nossa bambar a minha torre, tá feito minhas festas Não tem nada, não é o tempo aqui pensando Obrigado.